Música Segundo a Copervis, os candidatos seguiram as recomendações e chegaram no campus da UFSM com antecedência no primeiro dia de provas. Às 11h30, o trânsito na faixa nova estava intenso. Meio dia e 30, aconteceu um congestionamento que passou em seguida. E às 1h20, praticamente já não entravam mais veículos no campus da universidade. Na faixa velha, aconteceu um congestionamento do meio dia e 45 até a 1h da tarde. A recomendação é que os candidatos saiam cedo de casa no segundo dia de prova para evitar atrasos e congestionamentos. Helen Barbiero, para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2013.